Se liga só no tanto de colchão que a gente conseguiu juntar Olha só o que a gente vai fazer com isso aqui, ó A ideia basicamente vai ser vencer a partida só rotando dessa forma aqui, guys, ó Tem o máximo de colchão possível e se eu relar no chão Acabou, tá ligado? Pensou que eu ia relar, né? Não relei Isso aqui não vai ser fácil não, tá? Eu separei uma referência relacionada a esse vídeo pra cada uma das skins Eu quero que vocês tentem comentar e adivinhar qual que é a referência de cada um O que que essa skin tem a ver com esse vídeo E o que que essa skin tem a ver com esse vídeo O que que o Peixoto tem a ver com esse vídeo E o que que a minha skin com essa mochila e essa picaria tem a ver com esse vídeo Deixa nos comentários qual o easter egg escondido por trás de cada uma das skins Quero ver se vocês descobrirem aí Vamos agonizar, eu tô caindo aqui já, ó Os guris tá chegando Eu não relei no chão ainda, tá ligado? Não relei meu pé no chão ainda O Floss vai trazer o primeiro colchão, vai Floss Só lança Lançado Lançado o primeiro colchão, rapaz Começando oficialmente o desafio Seguinte, cada colchão dura um minuto Ô Vitinho! Vitinho, já colocou esse colchão aqui, tem uns 10 segundos Tem que cronometrar Ó, iniciar Deixa eu mostrar Mostra pra galera, mostra pra galera aí Olha só, rapaz, ó O Vitinho vai cronometrar o tempo de cada colchão Porque quando dá um minuto, o colchão estoura Vem aqui, ó O Vitinho tá aqui do lado, tá ligado? Pra gente saber o tempo de cada colchão Vamos pro próximo colchão já? Floss, faz o teste Fui 10 segundos agora, Vitinho, ó Vou dropar o colchão aqui Ó, guys O João já dropou alguns colchãozinhos aqui, ó Pra não poder usar de emergência, tá ligado? Calcula o próximo lugar de colchão, Floss 10 segundos 10 segundos O cara chegando? Tô vendo, tô vendo Ai! Nossa, estourou a tempo Deu boa, deu boa Quem tá estourando o colchão, mano? O cara tá estourando o colchão de propósito Ai, tá me tirando agora Socorro Socorro Tem que ruxar no cara, mano Boa Na vida, matei um Ai, vai estourar, vai estourar eu Vai estourar eu, rapaziada O cara tá atacando Tem um negócio aqui, véi Que isso? Mano, é, vou morrer, mano Mano Vou, vou rotar, vou rotar, vou rotar Tô rotando, tô rotando Tô rotando, tô rotando Não acho que dá aqui, véi Ok, tô aqui Vai, é com vocês, guys É com vocês Oh my god, gente Quanto tempo você tirou? 40 segundos de colchão 25 segundos 25 segundos Tô de vida Vou morrer 20 segundos João, me taca o colchão Me taca o colchão Qualquer lugar Qualquer lugar que eu vou Boa Tô indo, tô indo, tô indo É só restar o próximo 20 segundos, tá garantido Tiro, 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 mano Que esse cara chato 20 segundos João, colchão, colchão, colchão Ah, os caras estourou o colchão, mano Let's go Bora Tô com medo de... Ok, tamo lá Essa partida aqui começou Complicada já Porque deixa eu ver aqui Tem que voltar 600 metros Vamos lá, vamos lá O mais rápido possível Fló, já faz a próxima rotação Já vê onde vai tacar Que eu já vou... Tô indo, fui Pode fazer o próximo já Taca não, é... É colchão O derp, hein Ou não Ai, voltei sem querer Voltei sem querer, rapaziada De boa Ok Ih, vai ser forte aqui, hein Relaxa Vai, dá Dá, dá Eu consigo ficar pulando de boa aqui Só preciso do próximo Tá aqui Quebra a árvore Tô aqui já, relaxa Pode tacar o próximo já Tô indo Mano, é muito difícil controlar isso aqui no céu, mano Pode tacar o próximo Mano, tem que chegar até na safe, nego Vai Ó, o gás vai bater já Boa, já vai pro próximo já Já pode ir fazendo o caminho, tá ligado? Pode dar, ali Vamos lá Tô vendo, tô vendo Nossa, tá muito difícil de enxergar, mano Vai, vai Vamos lá Pode tacar Sai daqui Já vem pra esse aqui, ó Vai Tô indo Tô indo, tô indo Vai no seguido, véi Tão estourando Acabou meus colchões Acabou os colchões, tô estourando Nossa, meu senhor Sai da safe, sai da safe Matei um Último colchão Tô aqui, último colchão Mano, tô aqui da safe Eu não tenho mais uma fenda Deixa eu ver a safe Meu, a safe Onde tá, véi? Lá embaixo Não vai rolar, véi A gente tem que achar a fenda A gente tem que achar a fenda Estourou meu colchão Estourei, tá aqui outro Acabou meu colchão Meu Deus do céu, mano Mano, vocês tem que procurar a fenda agora, mano Urgente Tem jump aqui, ó Será que eu caio nesse jump? Tô indo jump Tô indo jump Ok Achei fenda, achei fenda Clean, só que vai ter que cair na safe usando o colchão, tá? Eu não tenho mais colchão Achei mais uma fenda Achei mais uma fenda Usa comigo aqui, ó Vou penar, vem, vem Tá, alguém tem colchão, né? Eu tenho, eu tenho os dois Tá, vamo lá Mano, tem que parar em algum lugar Que tá tacando colchão já no chão, tá ligado? Trinta vivos Tem tornado, cara Tem tornado ali mesmo, véi Leve direção ao tornado Taca colchão em algum lugar aí, plano Vai Nossa Vitinho, o cronômetro Vamos assistir o tornado, vai Nossa, tá muito longe isso aí, não, Floss? Quantos tempos isso aqui, Vitinho? Esse aí já tirei já Tudo tá feito Tem que ir pra frente? Eu vou tentar ir, Floss Vem, vem, vem Vou chegar, chega, 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 de boa Deu boa, deu boa, deu boa Quanto tempo, Vitinho? Tem uns trinta segundos aqui, só, Floss Tá, 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 tá Caralho, Chorles aqui Colchão, colchão, colchão Tropei mais, tropei mais aí Tô indo pro próximo Vitinho, o tempo Ai, quase que eu caí do chão Tempo que ir pra safe Tempo que ir pra safe Nossa, Derp A gente vai por onde? Mano, vamos ter que ir pro meio aqui Tô indo Vitinho, tá comentando novo, né? O Floss, acho que por cima do morro, tá? Chorles da costa Vai, 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 vou tentar matar ele Tô aqui, tô aqui, tô aqui Gente, eu não posso tomar gás Eu não posso tomar gás Me ajuda, me ajuda, me ajuda Matei Boa, 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 boa Vitinho, quanto tempo tem esse colchão aqui? 20 segundos 15 Taquei aqui, ó Taquei um aqui, taquei um aqui Tô indo Eu preciso, eu preciso, eu preciso do colchão Cara embaixo ali 26 Atrás do Floss 40, 40 Pô, preciso de cura, preciso de cura Precio de cura Eu tenho, batei, batei Quanto tempo esse colchão aqui, ô, 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 Vitinho Não sei, tá cara, você não vê, mas Deve ter uns 20 sobrados Preciso do próximo colchão aqui, Floss Aqui, Floss Tá, tá, tá Esse aqui vai, talvez, vai ser torto, mano Ai, ai, ai Não, tá de boa, tá de boa Próximo colchão na morro, Floss Só pra vir pra safe O Black, usa, usa o Splash Green Black Nossa, tá bem torto, hein Galera, vou tacar Ah, o cara quebrou o próximo colchão, mano Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Galera, alguém tem fenda? Tem outra fenda? Bate, o cara quebrou o colchão Ai, eu coisei Fenda, 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 fenda Tá Colchão, colchão Alguém tem? Eu tenho, eu tenho 8, 8 Mas olha a minha vida Floss, vai ter que ser tudo Ó, vou chegar na safe, tu vai ter que colocar o colchão Tem cara na Ucrânia Cara, eu posso ter o baile de colchão na Ucrânia, tá ligado? Mas eu preciso do colchão no chão Eu preciso cair no chão de um colchão Pera, vem pra cá Aqui, ó, atrás da casinha, tá vendo? Tô, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô me atirando, tô me atirando Tá aqui Achei o colchão, colchão, colchão Não, não, ai, ai, eu chego Acho que eu chego, tá Acho que eu chego, acho que eu chego Chego, chego, chego Chego Ah, alguém morreu Tô me atirando, tô me atirando, tô me atirando Tô me atirando, Floss Quanto tempo esse colchão aqui, bitinho? Na vida Matei um, matei um Tá aqui outro ali, ó Tá aqui outro Boa, 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 boa Relaxa É só um vivo aqui Peraí, peraí Matei outro Ah, eu vou ir pro outro, Floss Vou ir pro outro colchão aqui Cheguei Clean É nóis contra um trio Mano, alguém vem pra perto de mim Preciso do mais colchão Colchão Tá aqui outro aí Tem bait, chega aí, alguma coisa Aaaaaaah Tá, cheguei, cheguei Nossa, estouro na hora o outro Alguém tem colchão pra colocar na minha mão? Eu tô com cinco só Tô com cinco Me dropa dois Quanto tempo esse colchão? Ai, ai, tô O Black morreu Tem um feno, tem um feno comigo também Floss, vai estourar, vai estourar, vai estourar 30 segundos Calma, relaxa 30 segundos Vai, me dropa, me dropa, me dropa Não, entra Tá, Floss, ó Eu tô contigo Tá aqui 28 É tua, Floss, é tua, é tua, é tua, é tua Vitinho, cronômetro 45 segundos eu tenho colchão Torei um Tem que me dropar os colchão, Floss Pula aqui, pula aqui Ah, não Era dropar, dropar Mas tá bom Ah, jogou com isso Morreram Como que eu mato esses caras agora, velho Eu não tenho arma Eu vou tentar dropar aqui, velho Tem três colchão Se tu chegar em mim Eu pego os colchão Quebrou, quebrou o colchão Não dá pra pegar Não dá pra pegar Tava sem shield, mano O shield ia matar, velho Bora, guys Oito vivos O Floss, eu vou rotando sozinho já pra sair pra hora da safe, tá? Ó, tô rotando Tô rotando solo mesmo Tá, pega até ele para Como é que coisa? 20, 35, 23 35, tô na vida, 1 de vida Ok, deu boa aqui Meu Deus, mano Tá dançando O que que tá acontecendo? Os caras tão dançando Eles tão dançando a bolha, né? Deixa acabar Não é, mas atire 35 Acabou, tá acontecendo em mim, velho Cuidado Vou ter que botar Vou botar solo, velho Quantos colchão? Tem bastantinho, até Tá aqui, tá aqui Onde eu marquei Onde eu marquei? Tem um bateu no slurp Me avisa que eu tinha faltando 10 Vou dividir, vou dividir Tô indo, tô indo, tô indo Só tenho dois colchões, guys Tem nove, tem três trios Sei lá, sei lá Só tem nove Dá pra ganhar, dá pra ganhar Tá, me droga pra colchão Que eu tô conseguindo voltar solo agora já Ó, vou droga Tropei quatro aqui Eu vou voltar solo Alguém pega uma arma só pra mim? 10 segundos 10 segundos Quando ele bater primeiro Ok, nossa senhora Que medo Dropei, dropei Peguei, peguei, peguei agora Vou pra safe, vou pra safe, João Tá de boa, tá de boa Eu vou pra safe solo, vou pra safe solo Nossa, quase cai no chão, velho Matei, matei Cuidado, 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 guys Cuidado, 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 guys É dois, dois comigo A última tá morta, guys A última tá morta Ai, ai, taquei um pouco pra trás Taquei pra frente Matei, matei Taquei aqui É útil, cara Let's go, galera Caraca, véi Meu pai amado Ó, aqui, ó Rotação de colchão Uh, tá aqui em cima Colchão, barraca Aí, ó Ai, let's go Rotação de colchão Rotação de colchão